Oi pessoal, meu nome é Fábio e essa é minha filha caçula. Qual que é o seu nome mesmo que eu já esqueci? Karim, amigos. Karim. A gente tem uma brincadeira que é mudar o nome da Kaká, mas eu estraguei, né? O último vídeo eu estraguei a brincadeira. Seguinte, esse vídeo faz parte da série para você se preparar e correr a São Silvestre. Um ano para você se preparar. Detalhes aqui no card, na playlist, ok? Esse é o último vídeo que eu vou gravar com a Kaká hoje porque estou percebendo que nós não estamos fazendo exercício direito. A gente fica aqui conversando, gravando e esquece de fazer exercício direito, né Kaká? Minha culpa. Mas vamos lá, último assunto. Da próxima vez a gente grava outro. Essa pista aqui é uma pista que tem um quilômetro e estamos aqui fazendo o retorno. Então é 500 metros para ir, 500 metros para voltar e é um lugar bem legal de fazer exercício. No caso estamos fazendo uma caminhada, mas já corri muito aqui. Já corri várias, várias, mais de mil voltas com certeza. Eu tenho isso gravado, registrado. Com certeza já dei mais de mil voltas aqui. Com certeza. Com certeza. E só que tem um porém, né? Tem gente que gosta de ficar rodando várias vezes no mesmo lugar e tem gente que não gosta. Kaká, você gosta? Não. Espera aí, espera aí, espera aí. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Não é uma Ferrari, é uma Lamborghini. Esperto. Passou, passou. Tem que gravar de ver o assunto. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo nada, é editado, mas eu vou deixar essa parte. Voltando ao assunto, porque esse vídeo tem que ser curtinho. Seguinte. Você dar várias voltas no mesmo circuito, tem vantagens, tem desvantagens. Ok? Vantagem. Você está em um lugar mais seguro, normalmente. Tem várias pessoas passando. Você conhece o lugar. Você consegue ter uma ideia, né? De quanto que falta. Você pode deixar alguma coisa ali meio escondida ou não. Deixar alguma coisa com alguém. Se tiver um bebedouro, por exemplo, você pode se programar para beber água ali no lugar. E outras vantagens que eu não vou citar agora, porque eu não lembro. Mas talvez seja relativo, né? Algumas pessoas podem concordar, outras discordar. Desvantagem. É meio cansativo ficar repetindo a mesma coisa. Por exemplo, correr 10 quilômetros aqui, tem que dar 10 voltas. Tem gente que desanima. Repete 10 vezes a mesma coisa. Eu? Não. É para mim o contrário. Eu vou contando, falta 9 voltas, faltam 8 voltas. Para mim, quanto menos voltas faltarem, mais motivado eu fico. Mas isso vai de cada pessoa. É até um exercício para você exercitar. Exercício para você desenvolver a sua motivação. A sua capacidade de se motivar. De fazer a motivação crescer dentro de você. Fazer a motivação te ajudar. E não, ao contrário, né? Você se desmotivar com as circunstâncias. Ok? Basicamente, vou encerrar o vídeo aqui. E agora vamos fazer exercício direito, né Cacá? Aham. Agora, vamos que vamos. Obrigado e um abraço. Tchau. Aqui? Animo, Cacá. Aqui no meio dos... Como que chama essa árvore aqui? Eucaliptos. Falou!